Bom, boa tarde a todos e todas. Hoje é o nosso último seminário, é o Seminário das Reformas Estruturais na Prática, Seminário 5 do professor Jorge Thompson, professor Jorge Thompson que é PhD pela Universidade de Cambridge, foi professor aqui da Universidade de Brasília, onde é graduado e mestre, e aposentado do Banco Mundial na área de macroeconomia, além de hoje ser pesquisador sênior colaborador aqui da Universidade de Brasília, do Departamento de Economia. Obrigado professor pela disponibilidade, por todos esses seminários e sinta-se à vontade. Muito obrigado João e... Um minutinho, desculpa professor, quem tiver com o microfone aberto, por favor, silencie aí, para não dar eco na gravação. Boa lembrança João. De novo, obrigado por essa apresentação, quero mais uma vez agradecer a representação discente da pós-graduação em economia do NB, a Malu em particular, mas a todos vocês também que têm participado comigo nessa jornada de cinco seminários, chegamos ao final dessa jornada, e a ideia é ter um seminário onde os vários elementos que nós discutimos até aqui são basicamente discutidos na prática, não é? Por isso que o título é Reformas Estruturais na Prática. Em última análise, quase tudo que nós falamos ao longo dessas várias sessões culminam nessa discussão de hoje. Como eu mencionei pouco antes, quando chegarmos à sessão de perguntas e respostas, fique à vontade de perguntar coisas relativas aos seminários anteriores também. Isso aqui é o que eu acho que é importante. Mas, então vamos começar. O que nós vamos tratar nesse seminário? O objetivo aqui é analisar uma série de questões práticas relativas à implementação das reformas estruturais, e nós discutimos o que são reformas estruturais na sessão anterior, e nós vamos fazer isso através de três modalidades. Primeiro, nós vamos discutir um caso específico de reforma que é muito comum e difícil de implementar, que é a redução ou eliminação de subsídios a combustíveis fósseis. Eu escolhi esse em particular dado que gera muita discussão, muita polêmica e tem um impacto político muito grande. Então, é uma maneira prática de se entender as dificuldades de se fazer reformas estruturais voltadas ao crescimento econômico no mundo real. Depois, eu queria discutir com vocês a experiência concreta de dois casos de países que fizeram reformas bem diferentes, em vários aspectos, o Chile e a China, que são países que tiveram sucesso em diferentes graus, em diferentes termos. E, finalmente, nós vamos fazer uma discussão de como as instituições de Bretton Woods, no caso, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, apoiam o processo de reformas usando aqui o Equador como exemplo, que eu participei diretamente desse processo. Então, eu tenho uma experiência direta desse caso particular. A estrutura do seminário vai seguir essa divisão de temas que eu acabei de mencionar. E vamos começar, então, com o caso espinhoso das reformas de subsídios a combustíveis fósseis. E aqui, quando eu falo de combustíveis fósseis, eu estou falando não somente de produtos de petróleo, mas também de carvão e outros que emitem CO2 na atmosfera. Aqui, vamos começar, então, com limpar o terreno com alguns pontos de definição. Primeiro, o que é o preço correto de um combustível fóssil? Esse preço correto é o preço socialmente eficiente, que vai refletir os custos de uso do combustível de maneira plena. Esses custos incluem, primeiro, os custos normais de oferta de se produzir o combustível, que, no caso, é o trabalho, o capital, as matérias-primas. O segundo elemento são os custos ambientais, que aí incluem emissões de CO2, poluição do ar, as externalidades referentes à saúde e congestionamento de tráfego, e um imposto genérico sobre o consumo, que eu chamo aqui de Tau. A recomendação do FMI é sempre aplicar aos combustíveis fósseis a mesma alíquota do IVA ou VAT, ou qualquer outro imposto de consumo, que seja aplicado aos demais bens de consumo para evitar distorções no sistema de preço, ou seja, aplicar o mesmo Tau que se aplica a outros bens. Então, com isso, nós temos a definição do preço unitário eficiente, que é a soma do custo unitário de oferta, como nós definimos, o custo unitário ambiental e o custo tributário, que é o 1 mais Tau. Se o combustível for um non-tradable, ou seja, que não é normalmente exportado ou importado, como o caso da eletricidade, na maior parte das vezes, o custo de oferta vai ser apenas o custo doméstico de produção. Se o combustível é tradable, se ele é exportável, então o custo de oferta vai ser definido como o custo de oportunidade de consumir o produto domesticamente ao invés de exportá-lo. E é nesse sentido que se usa frequentemente os custos internacionais, vamos dizer assim, de gasolina, como a referência para fazer a precificação doméstica. O subsídio vai ser a cobrança abaixo do preço correto, vamos dizer assim, para o consumidor ou produtor. E aí temos duas categorias de subsídios na literatura recente, são os explícitos, que é quando há uma subcobrança dos custos de oferta, e os implícitos, quando há subcobrança dos custos ambientais e tributários. Agora vamos aplicar esses conceitos nos dados do mundo real. Mas, antes disso, vamos fazer a seguinte pergunta. Qual o problema com esses subsídios a combustíveis fósseis? O que tem de errado a ponto de requerir um processo de reforma? Bom, nós falamos antes sobre subsídios. Eles fazem sentido quando se tem o objetivo de corrigir uma falha de mercado. Por exemplo, no caso de pesquisa e desenvolvimento, normalmente tem de haver um subinvestimento, porque tem uma externalidade positiva. Então, o governo subsidia essa atividade de maneira a corrigir esse desbalanceamento entre o benefício privado e o benefício social. Mas esse não é o caso dos subsídios a combustíveis fósseis. Esses subsídios até... Eu já tinha mencionado como parte da lista negativa que nós discutimos no seminário anterior. Tem uma série de problemas com esses subsídios. Eles têm altos custos fiscais. Eles são regressivos, no sentido de que a maioria dos beneficiários são as classes de renda mais altas. E eles geram altas externalidades negativas do ponto de vista ambiental, incluindo uma contribuição direta para o aquecimento global. E também são uma fonte de má alocação de recursos. Vocês lembrarem da discussão que nós fizemos de misallocation? Porque eles criam incentivos para setores que são intensivos em energia não renovável. Na ausência desses subsídios, tais setores não teriam uma participação X na economia de um determinado país. Por essa razão, eles são um alvo frequente de programas de reforma no mundo inteiro. Só que implementar reformas desse tipo não são nada fáceis, porque eles têm problemas que muitas vezes são quase intratáveis de economia política. Vamos só aqui falar um pouco mais da questão da inequidade desses subsídios. Muitas vezes a ideia dos subsídios é de ajudar as pessoas com maior necessidade. Mas se são subsídios universais, eles se tornam uma forma cara e ineficiente de se fazer proteção social. Nesse exemplo citado aqui pelo Cody e seus coautores, eles notam o seguinte. Se você quer transferir renda para a parte de baixo da distribuição, os 40% mais pobres, o custo para o orçamento de fazer isso é altíssimo. Se você quer transferir um dólar, o custo de fazer isso através de um subsídio à gasolina é de cerca de 14 dólares, baseado na média mundial que eles calcularam na época. Agora pode ser um preço completamente diferente. Isso varia também com os preços do petróleo. Isso ocorre porque 93% dos benefícios do subsídio acaba sendo incorrido para os três quintis superiores da distribuição. O que esses dois gráficos à direita mostram é que, do ponto de vista das famílias mais vulneráveis, os subsídios, de fato, compõem uma parte importante do orçamento familiar. Só que, quando você vai ver o valor dos subsídios, como eles são distribuídos ao longo da distribuição de renda, o maior beneficiário é da classe média para cima, são os DCs mais altos na distribuição. Aqui esses exemplos são do caso da Indonésia, mas você vê gráficos desse tipo para a maioria dos países. São subsídios que são, desse ponto de vista, altamente regressivos. Embora, se for olhar uma unidade familiar das classes mais vulneráveis, parece que eles estão se beneficiando, mas, na verdade, tem um mecanismo de canalizar a renda para as classes mais altas na distribuição. Qual a nossa situação atual? Esse vem de um texto recente do FMI, de 2021, que eu recomendo a leitura para quem for se interessar a ver mais detalhes nesse tópico, que dá uma visão geral do que está acontecendo hoje em dia. Essa situação não é nada promissora. A nível global, os subsídios a combustíveis fósseis correspondem a quase 6 trilhões de dólares, ou mais ou menos 7% do PIB mundial, em 2020. E a maior parte, que é a barra azul nesse gráfico que vocês estão vendo ao lado, vem dos subsídios implícitos, 92% e 8% dos subsídios explícitos. Isso significa que a maior parcela dos subsídios tem a ver com a parte da externalidade negativa ambiental, que não é incorporada na precificação. Os combustíveis teriam que ser mais caros ainda para levar a essa correção. Os subsídios a combustíveis de petróleo e de carvão correspondem a 46% e 41% do total, respectivamente. Esses são os principais vilões dessa história. E os maiores beneficiários de subsídios, do ponto de vista da oferta da economia, são os setores de eletricidade, a parte de geração da eletricidade, e o setor de transporte. Se, por um milagre, houvesse uma eliminação completa de tais subsídios, até 2025, se gerariam receitas fiscais imensas, que os autores estimaram na ordem de 4,2 trilhões, ou quase 4% do PIB mundial. Então, nós estamos falando de magnitudes imensas aqui. A eliminação de subsídios a combustíveis fósseis contribuiria enormemente para reduzir o aquecimento global. No gráfico à direita, se mostram trajetórias globais de CO2 para diferentes metas de temperatura do Acordo de Paris, que varia entre 1,5% e 2 graus de Celsius, de aumento, entre aspas, aceitável da temperatura global. E, na ausência, de qualquer forma, que é o que aparece na linha de base, o baseline, a linha pontilhada cinzenta, o aquecimento global simplesmente dispararia, bem acima do que seria tolerável em termos das metas do Acordo de Paris, pelo motivo de que as emissões de CO2 continuariam aumentando. Ou seja, aqui é uma questão de política econômica que tem um impacto quase existencial do ponto de vista mundial. Mas, como falei antes, não é fácil fazer reforma de combustíveis, de subsídios de combustíveis. Esses meus ex-colegas do Banco Mundial, Inchausti e Victor, propuseram um marco analítico para se analisar a economia política das reformas nos diferentes países. Por exemplo, depende de quem se beneficia. Se o beneficiário principal é um grupo de interesse bem definido, aí o desafio é como mitigar a oposição desses grupos. Você pode pensar em vários tipos. No caso aqui da República Dominicana, o problema aqui foram os taxistas, um grupo de taxistas que essencialmente se beneficiavam de um subsídio de gás liquefeito de petróleo, GLP, ou LPG em inglês. É um subsídio generalizado. A oposição deles foi tão grande que o governo teve que encontrar uma maneira de driblar a oposição, criando um programa especial para esse grupo, que eles chamaram de Bonogás Tioferes, que serviu para apaziguar essa categoria. Aí eles conseguiram fazer uma reforma parcial, mas que deu relativamente certo. Quando os benefícios são mais difusos, a economia política é diferente. Se eles são difusos, mas visíveis, se há uma percepção da população em geral de que os benefícios do subsídio são reais para eles, a questão é convencê-los de que uma reforma vai ser benéfica para eles. E é complicado, porque nem sempre os benefícios de uma reforma são visíveis como os benefícios de um subsídio para cada indivíduo. E aqui, normalmente, o que se pensa é se desenvolver, antes das reformas, uma estratégia de comunicação bem desenhada e com credibilidade. E isso faltou em muitos episódios de reforma de subsídios. Geralmente, os países fazem essas reformas quando estão com a corda no pescoço e precisam lidar com problemas fiscais prementes e acabam fazendo de uma maneira atabalhoada. E, quase que invariavelmente, isso gera protestos de rua. Vocês veem aqui vários exemplos de diferentes países em períodos distintos. E a foto ao lado são os protestos no Equador, em outubro de 2019, que foi parte de uma onda de protestos na América Latina, por várias razões naquele ano, que só arrefeceu com a pandemia. Durante a pandemia, as coisas se acalmaram um pouco, porque estava todo mundo em lockdown. Mas esse é o ponto, de que fazer essas reformas é sempre algo que é bastante complexo. Mas não quer dizer que elas não possam ser feitas. Tanto é que, entre 2015 e 2018, como esse mapa aponta, 50 países conseguiram fazer algum tipo de reforma a subsídios de combustíveis fósseis. Ou seja, é possível fazer. E, na prática, tem vários elementos que entram para se ter uma chance maior de sucesso. O primeiro que já mencionei é a questão de uma estratégia de comunicação bem desenhada, que vem a facilitar um diálogo nacional e que conte uma história crível dos benefícios da reforma. Então, isso, na verdade, é uma recomendação relativamente antiga. Tanto que estou citando aqui um paper do Sandiv Gupta e coautores de 2000. Desde aquela época, já se falava bastante nesse tema particular. O outro, que é o segundo elemento, é ter um mecanismo de compensação que seja visível e financeiramente adequado para os grupos sociais mais vulneráveis. Vocês lembram da questão da distribuição dos benefícios dos subsídios? A ideia aqui é você retira o subsídio ou diminui o subsídio, mas para os grupos mais vulneráveis você compensa de alguma forma, seja, por exemplo, através de uma transferência de renda condicional ou se aumenta o programa social já existente, aumentando o benefício. Isso tem que ser não só feito de maneira correta, mas alardeado para a população absorver isso e ver que no frigir dos ovos não está perdendo com a eliminação ou redução do subsídio. O terceiro componente é a questão da velocidade da reforma. Vocês lembram que, na sessão passada, nós falamos de gradualismo versus tratamento de choque. E a ideia é que isso se aplica claramente para um caso desse. Às vezes, se você tem condições políticas para fazer um tratamento de choque, ótimo, mas geralmente não é o caso. O que se aconselha, no caso, onde há baixo nível de confiança ou institucional ou interpessoal no país e há também uma percepção grande de corrupção, de maneira que há suspeitas sobre a capacidade ou honestidade do governo, a ideia é que, se você quer fazer uma reforma de subsídios que tenha alguma chance de sucesso, faça-o de maneira gradual. E o autor aqui, o Kyle, o Jordan Kyle, até fala no sucesso que a Indonésia teve, não em 2005, quando teve o protesto, mas depois, a implementar subsídios, reforma de subsídios, dessa maneira. E a Indonésia não é um país caracterizado por altos graus de confiança. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia geral sobre esse tipo de reformas. Nós tratamos, então, da primeira modalidade de questões práticas. Vamos falar agora de experiências de reformas em países diferentes. Vamos falar aqui do Chile e da China, que são polos, não vou dizer opostos, mas bastante distintos em termos de experiência na condução de reformas estruturais. O Chile é um caso que se pode dizer de sucesso econômico, particularmente em relação à América Latina. e é o que esses gráficos aqui sugerem. O Chile foi um dos poucos países da América Latina a ter um ritmo sustentado de convergência ao longo das últimas décadas. O Chile aqui é a linha vermelha no gráfico à esquerda, certamente bem acima da média da América Latina, que é a linha verde. Aqui nós estamos falando de convergência em relação aos níveis de PIB per capita dos Estados Unidos. O Chile chegou, inclusive, a ter uma convergência acima da Malásia, que é um dos tigres asiáticos da segunda geração. É um tigre mais lento do que os tigres anteriores, mas um país de crescimento respeitável. E só não teve um ritmo tão acelerado quanto o da China ou da Coreia do Sul, mas um desempenho bastante digno que o Chile teve. E esse crescimento se traduziu em uma redução bem rápida da pobreza e a eliminação virtual da pobreza extrema no país. É o que mostra esse gráfico à direita, que tem várias medidas de pobreza, aqui no período de 2000 a 2020, que acompanha também um gráfico mostrando a evolução do PIB per capita. Houve uma pequena reversão com a pandemia que se espera temporária. No ano que vem, com os dados de 2021, nós teremos uma ideia melhor se essa reversão já desapareceu e se voltou à normalidade, à tendência normal de redução da pobreza. Então, o Chile é um caso de sucesso em termos comparativos com o resto da América Latina. O processo de reforma no Chile não foi um processo simples, é um processo com uma economia política complicadíssima, um histórico de violência. De fato, as reformas estruturais no Chile começaram com a ditadura do Pinochet, a partir do golpe de 11 de setembro de 1973. E esse autor chileno, Ricardo French Davis, ele nota dois períodos de reformas durante a ditadura do Pinochet. E os gráficos à direita ilustram isso, mais ou menos. O gráfico de cima é o PIB per capita, o gráfico de baixo é a inflação, ambos em escala logarítmica, entre 60 e 2017. No primeiro período de reformas na ditadura do Pinochet, o foco foi em liberar os mercados, domesticamente e externamente. Liberação do comércio internacional, do setor financeiro, e também com foco muito grande em estabilizar a macroeconomia e eliminar a hiperinflação. você vê no gráfico da inflação de baixo, o ápice que se chegou em 73 em termos do índice inflacionário e a queda acentuada que ocorreu nos anos seguintes, com o processo de política fiscal e monetária bastante contracionista. Só que as políticas macro adotadas na época pelo governo do Pinochet tiveram um efeito colateral, porque dependeram basicamente de uma taxa de câmbio nominal semifixa. e o custo foi uma apreciação da taxa de câmbio real e o individual externo acelerado e que culminaram numa grande crise em 82, uma crise financeira e do balanço de pagamentos que forçou o governo a entrar no segundo período onde várias dessas ações que seriam classificadas hoje em dia como neoliberais foram revertidas parcialmente. O governo fez intervenções na política do comércio exterior, fez uma nacionalização temporária do sistema financeiro que foi reprivatizado quando a crise passou e também se fez alguma renegociação da dívida e aí ajudou a recuperar a economia. Mas se vocês observam o gráfico do PIB per capita, o crescimento sustentado só mesmo ocorreu a partir da redemocratização em 1990. Os governos seguintes à ditadura, inclusive vários governos de centro-esquerda, eles decidiram manter a orientação para o mercado da política econômica, mas fizeram alguns ajustes nas políticas sociais, incluindo a restauração de alguns direitos trabalhistas que haviam sido eliminados durante a ditadura. Aí sim o Chile começa a ter um crescimento sustentado. Obviamente tem uns períodos de crise ao longo do caminho, mas o crescimento sustentado começa mesmo para valer nesse período, a partir de 1990 para cá. As grandes reformas liberalizantes já haviam começado na ditadura, mas a ditadura foi um período de muita instabilidade política e econômica também. Se vocês se lembram quando falamos do modelo do Danny Roderick, que tinha a questão dos fundamentos, ou seja, as instituições, o capital humano, várias variáveis de longo prazo, o Chile é um bom exemplo onde os fundamentos cumpriram um papel essencial na trajetória de crescimento do país, particularmente com o fortalecimento institucional. Primeiro, vamos ver o que diz essa tabela que eu extraí do paper do Hernandes e Parro, mas eles extraíram dados do FMI. Eles mostram basicamente que nesses dois períodos, subperíodos, que vão de 1985 a 2000, que é antes do boom das commodities, o Chile foi o único país da América Latina, o Caribe, que alcançou taxas de crescimento comparáveis aos da Ásia do Leste. Depois, com o boom das commodities, vários países chegaram a taxas super altas de crescimento, incluindo o Brasil. Mas antes do boom das commodities e depois, vamos dizer assim, da época áurea da substituição de importações, foi só o Chile que conseguiu taxas de crescimento na faixa de 7%. E esses autores enfatizam a importância do fortalecimento institucional no caso do Chile, que contribuiu muito para o sucesso das reformas. As reformas no Chile tenderam a ser mais ortodoxas, entre aspas, focalizadas nos fundamentos. E, basicamente, a experiência do Chile é o que levou à codificação daquele decálogo que eu apresentei já há duas sessões atrás, do consenso de Washington. O Chile não seguiu o consenso de Washington. O Chile inventou o consenso de Washington, de uma certa maneira. Agora, nem todas as reformas que o Chile fez ao longo da sua história recente foram típicas do consenso de Washington. Esse autor que eu cito aqui, ele ressalta o papel da política industrial na diversificação da cesta de exportações do Chile. Aqui eu escrevi importações, mas está errada. Exportações é onde, deliberadamente, o governo desenvolveu vantagens comparativas na produção de bens que o Chile não era o grande produtor. No caso, salmão, certas comodidades florestais e frutas. O Chile passou a ser um grande exportador desses produtos. Se vocês se lembram, o principal produto de exportação do Chile, historicamente, é o cobre. E aqui, a política industrial que foi adotada na época fez um pouco desse papel de mudar a cesta de exportações do Chile. Aqui, para mostrar para vocês um exemplo de que o Chile de fato está à frente do resto da América Latina na maioria dos indicadores de governança e qualidade industrial. Não vou entrar em detalhes, mas vocês veem aqui que quase sempre o Chile está na frente. Exceção feita para 2020 no tópico estabilidade política. E aí já haviam começado os protestos, a luta por uma constituinte. Então, o Chile passou a ser menos estável politicamente do que a América Latina em média. É por isso que eu botei de propósito esse número 2020. Vocês podem brincar com esses dados nesse website que é muito interessante, dos Worldwide Governance Indicators. Podem fazer comparações de todo tipo, como essas que eu fiz aqui do Chile com o resto da América Latina. Só que a história do Chile não acaba aí. A história do Chile ainda está sendo escrita. E, como vocês sabem, o processo de descontentamento social aflorou no Chile. Isso vem acontecendo já há alguns anos, mas chegou a um ápice em 2019, com grandes protestos de rua. E se pode dizer que esses protestos estão associados à ideia de que o modelo desenvolvimento chileno não beneficiou de maneira equitativa a sociedade como um todo. O gráfico de baixo mostra uma variável bem interessante. é o hiato entre a percepção da desigualdade e o coeficiente de Gini. Ou seja, comparando a desigualdade percebida e a desigualdade medida. O Chile é onde tem o maior hiato entre essas duas métricas. o público chinês, o chinês chileno, acha que o país é mais desigual do que realmente é. Esse hiato é mais alto do que no resto da América Latina. Agora, seja bem alto também no Brasil e na Colômbia. Tem várias fontes de insatisfação na população chilena, mas uma importante que é frequentemente citada é a questão do sistema previdenciário que passou por reformas que se consideravam até modelos, reformas modelares na previdência chilena e que passaram a ser questionadas um pouco mais recentemente. No caso aqui, esses gráficos mostram a taxa de substituição das pensões do Chile que a barra vermelha é comparada com outros países da OCDE a qual o Chile pertence. O gráfico à direita são para a taxa de substituição para mulheres e à direita para homens. Estou basicamente falando do quanto as pensões recuperam em termos do que a pessoa ganhava enquanto estava na ativa. E essa taxa de substituição do Chile deixa muito a desejar e são piores ainda para as mulheres. Existe uma insatisfação muito grande com o sistema previdenciário chileno, embora ele tenha sido um modelo de, vamos dizer assim, de estabilidade fiscal para a economia. Alguns países tentaram copiar também o modelo chileno de reformas. Agora, pode ser que haja uma mudança de rumos porque, como vocês sabem, há um processo de formulação de uma nova Constituição, eles já têm um rascunho da nova Constituição, a primeira Constituição depois da ditadura e a eleição de um político não convencional, como o presidente da República. Esses elementos podem levar a uma mudança de rumos de forma que o modelo de desenvolvimento do Chile pode sofrer uma transformação. Vamos ver. Essa é uma história também que ainda está sendo escrita, como falei antes. Vamos pensar agora num caso bem diferente, o caso da China. A China também é um caso de sucesso econômico, mas bem mais estrondoso que o do Chile, não só por ter sustentado taxas de crescimento altíssimas por mais tempo, mas também por ter um impacto global colossal. A Chile é uma economia continental, basicamente. As reformas que começaram em 1978 transformaram a China numa potência econômica global. virou a segunda maior economia do mundo, ultrapassou o Japão, que era o segundo, era um titã econômico, ainda é, mas não tanto, se tornou o maior exportador do mundo, se tornou o maior produtor industrial do mundo. E o resultado foi uma externalidade positiva mundial. A aceleração do crescimento na China retirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. Eu acho que na faixa de 700, 800 milhões de pessoas na China saíram debaixo da linha da pobreza. E isso ajudou a China a ser responsável por quase três quartos da redução global na pobreza extrema nesse período que mostra no gráfico à direita, de 1981 a 2017. Ambos os gráficos foram extraídos de estudos conjuntos entre o Banco Mundial e o DRC, que é uma espécie de IPEA da China. O processo de reforma da China também foi bastante complexo, não foi um processo linear. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui a ideia é que duas grandes etapas se sobressaem, uma de 78 a 95 e a outra de 95 para cá. A primeira etapa foi sob a liderança do antigo premier chinês, que é o Deng Xiaoping, a ênfase era em liberalizar gradualmente os mercados, domesticamente e também externamente, e fazer com que os preços se aproximassem de uma determinação via oferta e demanda. A abertura econômica externa foi feita também seletivamente, através da criação de zonas econômicas especiais, abriu-se muito a economia ao investimento direto estrangeiro e também a mobilidade de fatores domesticamente e também via fronteira externa da China. Já a segunda etapa veio de uma maneira a tornar a China mais próxima de uma economia de mercado convencional, eu diria mais próxima das economias da Ásia do Leste, os tigres asiáticos. E aqui começou com a privatização, o fechamento de dezenas de milhares de empresas estatais, de forma que a participação do Estado no setor industrial caiu de quase 50% em 1995 para cerca de 24% em 2008, encorajou-se mais a participação do setor privado na economia e a China se afiliou à Organização Mundial do Comércio, que foi um passo para a normalização externa da China. Nos outros tópicos que eu discuto nesse slide, que eu não vou entrar muito em detalhe, é basicamente uma controvérsia acerca de qual o papel da produtividade total dos fatores no crescimento econômico chinês. A análise convencional é de que a China, assim como os países do Leste Asiático, beneficiou-se principalmente de uma acumulação de capital, como Krugman já havia notado em 1994. Só que nem todo mundo concorda. O Yal, que escreveu em dois papers diferentes, propõe um método alternativo de fazer essa mensuração da contribuição relativa ao crescimento e ele abandona a ideia do resíduo de solo, ele faz uma aproximação com base num teorema microeconômico, o teorema de Euler, do esgotamento do produto. Não precisamos entrar em detalhes, mas ele essencialmente diz que não, não é bem assim, a produtividade total dos fatores teve um papel muito mais importante no crescimento chinês do que normalmente se defende. Só que a abordagem chinesa é bem diferente da abordagem chilena a reformas. a China se moveu em direção ao mercado, fez profundas reformas para o mercado, mas de uma maneira heterodoxa, para usar o termo do Danny Roderick nesse caso aqui. Qual é a ideia? A ideia é que a China criou um sistema híbrido onde combinou a liberalização dos mercados domésticos e a abertura internacional da economia com um grau muito elevado de dirigismo governamental e de propriedade estatal, parecido com o que os países do leste asiático fizeram, só que o papel estatal bem mais intenso no caso da China. Lembrar que a China era uma economia completamente centralmente planejada até 1978 quando o Deng Xiaoping chegou ao poder, depois que o Mao Tse Tung morreu. E aqui nós vemos que o que a China fez, principalmente na primeira fase de reformas, foi fazer um processo de reformas para o mercado parciais e que tiveram bom resultado. Ou seja, a China permitiu que a economia de mercado gerasse benefícios até um certo ponto, mas um processo bastante controlado das reformas. Tem dois exemplos aqui. No sistema agrícola, a ideia do sistema dual, o sistema de duas vias, o Dual Track System, DTS. Qual que é a ideia aqui? antes dos agricultores na agricultura coletivizada tinha uma cota de produção agrícola que eles tinham que entregar para o Estado. O que a China permitiu a partir de 1978 foi um sistema onde os agricultores poderiam vender o excedente acima da cota a preços de mercado. Eles cumpriam a cota, se mantinha a cota num nível razoável para não matar a galinha dos olhos de ouro e, para dizer essa metáfora, e depois vendiam o resto a preços de mercado. Esse processo se espalhou pela economia chinesa, criando esses incentivos microeconômicos, ao mesmo tempo que preservava a capacidade fiscal do Estado. Foi um processo gradual de convergência para uma determinação de preços a nível do mercado. Esse sistema depois se espalhou para outros setores. esse é um exemplo. O outro exemplo é a questão dos direitos de propriedade na China. A China não foi direto de um sistema de propriedade estatal, 100% um sistema de livre propriedade privada privada, no outro extremo. Ou seja, ao invés de fazer uma privatização maciça, como foi feita no caso da Rússia, por exemplo, e instituir direitos plenos de propriedade privada, a China veio com mecanismos institucionais alternativos. No caso, um exemplo aqui é das TVEs. TVE é uma sigla para Township and Village Enterprises, empresas, mais ou menos municipais e de vilas, que não estavam nem nas mãos do setor privado em geral, nem do Estado, mas sim das comunidades locais, municípios ou vilas, que tinham um incentivo fiscal de assegurar que essas TVEs fossem eficientes e lucrativas. E elas foram, de fato, um engenho ou motor de crescimento para a China durante essa primeira fase das reformas. nós chamamos isso de direitos de propriedade difusos ou fuzzy property rights, que funcionaram bem naquele ambiente institucional da China, que ainda era dominado e ainda é dominado por um monopartidarismo, no caso, o Partido Comunista Chinês. Naquele ambiente, isso funcionou bem com resultados altamente positivos do ponto de vista do crescimento econômico. Só que, como nós falamos antes, tudo tem o seu custo, tem trade-offs, os dilemas do crescimento rápido. A abordagem da China e a aceleração do crescimento gerou custos sociais e externalidades negativas. Primeiro, um desenvolvimento desequilibrado, onde a China é um outlier tanto em termos de consumo quanto de investimento. A desigualdade de renda na China, vocês podem ver no gráfico embaixo, o coeficiente de Gini basicamente dispara ao longo do processo de crescimento da China. À medida que a China ia ficando mais rica, ia ficando mais desigual também. E os custos ambientais da China basicamente excederam qualquer outro país. O que chegou mais próximo foi a Índia. O Justin Lin, que foi economista-chefe do Banco Mundial há alguns anos atrás, ele vem da China, justamente é um acadêmico e policymaker chinês, ele também enfatiza o lado da governança, que sempre ocorre nesse processo de transição. As instituições ainda são fracas, a economia está se transformando muito, e as oportunidades de corrupção vão aparecendo. Esse foi um dos custos que se observou também no caso chinês. A corrupção se agravou nesse processo de transição. Aqui é um gráfico só para enfatizar a externalidade negativa do crescimento acelerado. A China é, hoje em dia, o país que mais emite CO2 no mundo disparado, 30% das emissões. bem acima do segundo colocado, que são os Estados Unidos. Não é que a China historicamente é o maior emissor de CO2, isso aconteceu com o processo de aceleração do crescimento. Antes, os grandes emissores eram os Estados Unidos, a União Europeia, continuam sendo, mas a China conseguiu ultrapassá-los. Ou seja, há custos para esse processo de crescimento que requer uma transição para um novo modelo. a China está esgotando o modelo de crescimento acelerado que vinha mantendo até aqui. Se fala muito que a China tem que rebalancear a sua economia em diversas direções. Primeiro, em termos da composição da demanda entre consumo e investimento e também da composição da oferta entre serviços e manufatura, a China, no gráfico à direita, é a linha verde, onde vocês podem ver que a participação dos serviços na economia e a participação do consumo no PIB estão aumentando, mas continua muito abaixo dos outros países. A China está realmente na base aqui e que mostra esse desequilíbrio poderia até dizer de um superinvestimento. O outro aspecto que necessita um rebalanceamento é o peso do Estado relativo ao peso do mercado. O peso do Estado continua muito alto. Isso gera certos desequilíbrios, incluindo fiscais potencialmente. E o terceiro, a questão que acabamos de mencionar, a necessidade de fazer uma transição de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono. E a correção dessa questão dos direitos de propriedade. O IAU, que nós já nos referimos, também defende a reforma das empresas estatais do setor financeiro, especialmente com vistas a melhorar a questão do crescimento da produtividade total dos fatores. A China, então, tem tarefas importantes à frente. Eu vou falar um pouco mais rápido agora do terceiro tópico, que é a questão do programa de reformas com apoio das instituições internacionais. Mas acho que é importante a gente falar um pouco sobre o assunto. Vamos falar do caso do Equador de novo. Recapitulando, como já havíamos mencionado isso antes, o Equador passou por uma crise, passou, está passando por uma crise fiscal, que está bastante evidente nesses gráficos, nesse slide, mostrando um saldo fiscal negativo imenso e começou a ser reduzido, mas bastante desafiador. Principalmente nos períodos de queda do preço de petróleo, um spread da dívida equatoriana imenso e já era muito alto em termos de 400, 500 pontos base, chegando a 6 mil nos períodos de baixa de preço de petróleo. Então, o Equador é um país muito vulnerável a uma crise fiscal pela qual está passando. Só para recapitular, o Equador é um país plenamente dolarizado e é exportador de petróleo. Com essa crise fiscal que começou principalmente a partir de 2014, que se acelerou em 2014, o Equador buscou a ajuda do Banco Mundial e do FMI em anos recentes. Aqui, uma pausa para falar de que modo o Banco Mundial costuma ajudar os países em processos de reforma. o instrumento típico é o chamado empréstimo de políticas de desenvolvimento, que na sigla em inglês é DPL, Development Policy Loan, que é uma forma de apoio orçamentário aos governos, sejam nacionais ou subnacionais, para implementar programas de políticas ou ações institucionais para alcançar o crescimento sustentável. é diferente de um projeto típico, por exemplo, construir uma escola ou construir uma rodovia. Isso aqui não, isso aqui é um cheque da instituição internacional, Banco Mundial ou FMI, no caso aqui do Banco Mundial, para o governo financiar o seu orçamento abaixo da linha, para usar aquela terminologia fiscal que muitos de vocês são familiarizados. Esses empréstimos têm a natureza de acordo internacional e têm que ser sancionados pelos poderes legislativos dos países beneficiários. Normalmente, o empréstimo tem que ter certas componentes típicas, tem que ter uma matriz de políticas de desenvolvimento, uma matriz de reformas. Vou mostrar um exemplo agora para o caso do Equador. Essas reformas são ações prévias para um empréstimo desse tipo. A aprovação e desembolso do empréstimo só ocorre depois que as reformas forem completadas. O empréstimo tem que ter uma análise da adequação do marco macroeconômico do país. Se esse quadro macroeconômico não for consistente, sustentável e crível, o empréstimo não vai para frente e as consequências sociais e ambientais desse tipo de reformas têm que ser analisadas explicitamente para que tal apoio siga adiante. No caso do Equador, o Banco Mundial fez uma série desses empréstimos, começou com dois empréstimos, passou para três, e que fez parte de um pacote internacional de ajuda ao país, que incluiu o FMI, o BID e a CAF, que é o Banco de Desenvolvimento Latino-Americano. No caso do Banco Mundial, se colocou na mesa 1,5 bilhões de dólares para o Equador em três partes, uma série de três, de 500 milhões, mais ou menos. Desculpe, tem alguém que está... Eu gostaria de pedir que desligasse o microfone, que estou ouvindo um pouco de interferência. Obrigado. Então, as reformas apoiadas por esse empréstimo estavam organizadas em três componentes principais. Uma componente fiscal, para melhorar a eficiência tanto das despesas quanto das receitas. Um componente de crescimento voltado a remover barreiras ao desenvolvimento do setor privado e um terceiro componente social para proteger e melhorar a inclusão dos segmentos mais vulneráveis da população. E, com isso, a ideia era ajudar o Equador a lidar com seus problemas mais urgentes. Desequilíbrios fiscais, o modelo de crescimento muito viesado para a participação do setor público e também a questão da vulnerabilidade social. Essa série de empréstimos, de DPLs, foi depois modificada para levar em consideração certas questões políticas no Equador e também a pandemia do Covid, que começou bem no meio desse processo. Tivemos que fazer ajustes importantes. Agora vou mostrar aqui um exemplo que passa bem rapidamente como é que parece uma matriz de reformas. Aqui é do primeiro, é quando, da primeira parte desse processo todo, quando a série de empréstimos constitui apenas dois, não três, depois houve a modificação, você tem as reformas que são organizadas de acordo com as componentes fiscal, esse aqui mostra o componente fiscal, continua fiscal, depois vem do setor privado e passa bem rápido a parte social. E você tem as reformas que são feitas, você tem um indicador de performance, que é o indicador de resultados, e isso é avaliado ao longo do processo de implementação dessas reformas. É no final que nós julgamos se houve sucesso ou não. com esse tipo de operação. Aqui mais o finalzinho da matriz. No documento original a matriz não está bem formatada, por isso que aparece dessa maneira estranha aqui nos slides. o processo também inclui uma avaliação do impacto social e ambiental. Essa tabela aqui, dividida em duas partes, inclui o sumário da avaliação do impacto social e ambiental dessas reformas. o documento em si, que é disponível ao público, vocês podem consultar, tem a discussão detalhada de reforma por reforma e seu impacto social e ambiental. Essa tabela só sumariza. De uma maneira geral, as reformas foram consideradas neutras ou positivas, mas se enfatizou a necessidade das tais medidas compensatórias no processo de redução de subsídios ao GLP e ao diesel. É o que eu marquei aqui em vermelho, esse ponto justamente que enfatiza, olha, se você não tiver essas medidas compensatórias, o impacto, pelo menos no curto prazo, da reforma de eliminação do subsídio vai ser negativo no orçamento das famílias mais pobres. Então, você precisa dessas medidas compensatórias. Enquanto isso tudo acontecia do lado do Banco Mundial, o FMI vinha com 6,5 bilhões de dólares na mesa. Até mais, porque tem outros programas também que foram feitos paralelamente pelo FMI. Aqui, essa tabela mostra o calendário de desembolso desses 6,5 bilhões, eles não são feitos de uma vez só, nesse caso aqui foi desenhado para serem desembolsados em oito parcelas e a cada parcela é precedida por uma avaliação de como está indo o programa por parte do staff do FMI. Essas avaliações são chamadas de reviews. Ele vai até o sétimo review. É um programa bem longo. E o instrumento que foi utilizado aqui é um instrumento particular chamado Extended Fund Facility ou EFF que apoia países com mais fraquezas estruturais que precisam de um período mais longo de ajustamento. E para vocês mais familiarizados com o FMI a modalidade mais tradicional é a do Standby Arrangement SBA que é mais curto mas o Equador precisou desse processo mais longo. E o programa do FMI focaliza em áreas semelhantes a do Banco Mundial mas tem um foco maior em restaurar a sustentabilidade macroeconômica dado que essa é uma das atribuições do FMI o foco na estabilidade macroeconômica no curto prazo. Bom aí nós cobrimos então os tópicos principais do seminário mas eu queria fazer umas considerações finais que vão além deste seminário em particular. Queria fazer uma conclusão geral para a série como um todo dado que esse seminário foi um seminário sobre exemplos específicos de reformas. Então o que nós concluímos? Ao longo dessa série de seminários nós falamos da teoria da evidência empírica aspectos práticos de reformas ou políticas de desenvolvimento contemporâneas. E nós concluímos que os países emergentes América Latina e o Caribe em particular tem muito trabalho pela frente mas eu queria mudar o tom um pouquinho eu queria levantar temas que mostram alguma razão para otimismo particularmente no caso dos países da América Latina eu selecionei quatro aqui o primeiro é possível crescer de maneira sustentada alguns países da América Latina conseguiram quebrar-se a barreira da convergência no caso do Chile que nós falamos em detalhe hoje Panamá Uruguai República Dominicana durante alguns períodos o próprio Brasil e o México cada um dessas experiências tem lições para os demais países a segunda mensagem otimista é que a abundância de recursos naturais que é comum na América Latina pode ser uma base para o desenvolvimento não é que a maldição dos recursos naturais seja algo inevitável nós estudamos a experiência não só do Chile mas também de países que hoje são considerados desenvolvidos como Austrália Canadá Finlândia e Suécia onde os recursos naturais geraram a base para o desenvolvimento econômico desses países incluindo o desenvolvimento industrial e por uma razão semelhante os países da América Latina tem uma vantagem comparativa no que precisa ser feito para o futuro ou seja o chamado crescimento verde a América Latina de uma maneira geral tem uma matriz energética que está entre as mais verdes entre aspas do mundo com vasto potencial energia solar e eólica que pode facilitar uma transição para o modelo de desenvolvimento com níveis mais baixos de emissão de CO2 ou seja a América Latina de certa maneira desse ponto de vista está bem preparada para as demandas econômicas do futuro e finalmente a América Latina também soube inovar em termos de reformas nós falamos em detalhe na sessão passada sobre as transferências condicionais de renda as CCTs Brasil e México foram pioneiros que é um exemplo claro de como a América Latina consegue também inovar em termos de reformas que facilitam um crescimento mais inclusivo e de fato foi o que aconteceu durante o boom das commodities e com isso eu encerro o seminário de hoje e eu encerro também a nossa série de cinco seminários agradeço bastante a participação de vocês e vamos conversar inclusive sobre tópicos que vão além deste seminário particular a biografia do seminário de hoje está aqui quase tudo está online e mais uma vez obrigado e de volta a você João Gabriel obrigado professor muito interessante nós temos algumas perguntas aqui no chat vou começar para lembrando lembrando que a Maria Luisa deixou aqui o e-mail da representação do centro para quem estiver tendo algum problema com o certificado ou precisar ter acesso ao certificado está no chat então as pessoas podem entrar em contato com a representação do centro professor Beatriz mandou professor com gratuito pelo excelente webinário todas as palestras foram muito interessantes gostaria de saber como é possível considerar as reformas ocorridas no Chile um sucesso sendo que a população ainda sente a economia muito desigual me faz questionar se essas reformas foram feitas pensando nas classes certas ótima pergunta como sempre Beatriz porque a questão toda foi o seguinte quando as reformas do Chile começaram o propósito era bem o oposto mesmo do aspecto distributivo o foco da ditadura do Pinochet quando começou o processo era na eficiência econômica não na equidade basicamente o diagnóstico da época que o governo anterior que foi derrubado do Allende focalizou excessivamente na equidade e não na eficiência o governo Pinochet foi para o oposto eficiência e abandonou completamente a questão da equidade isso tem um aspecto ideológico também era a mentalidade da época de que havia um dilema incorrigível incorrigível entre crescimento e igualdade não podia conciliar as duas da mesma forma o foco foi então em tentar liberalizar a economia de maneira muito rápida para gerar os tais ganhos de eficiência e bom a história do Chile que veio posteriormente mostra quais foram os resultados de fato o aumento da eficiência da economia chilena a pobreza diminuiu como resultado do crescimento a desigualdade diminuiu um pouco mas isso foi mais no período democrático no período pós-ditadura quando as políticas sociais melhoraram no caso chileno e isso mostra então a lição que está sendo aprendida dessa experiência é primeiro se existe de fato um dilema entre eficiência e equidade os países têm que aceitar um pouco de perda de eficiência para que não haja uma inequidade excessiva o modelo de desenvolvimento esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que existem políticas que podem beneficiar ambos e uma política clara é educação pública educação pública é um exemplo claro saúde pública também aliás educação e saúde pública são exemplos claros de políticas que podem ao mesmo tempo aumentar a eficiência da economia e reduzir a desigualdade só que obviamente os impactos são a mais longo prazo então a experiência do Chile tem lições positivas e lições negativas a pior lição entre as negativas é não se faz uma ditadura para justificar reformas econômicas isso não é uma recomendação de nenhum economista sério hoje em dia excelente obrigado professor o José Carlos ele pediu para avisar o professor que ele tem um compromisso sempre a uma e meia e ele precisa se retirar mas ele comentou aqui reforçando os seminários anteriores parabéns a Maria Luísa João Gabriel pela iniciativa de organização de seminários muito elucidativos bem fundamentados contando simultaneamente a abordagem acadêmica utilizando os dados reais de países e regiões também parabenizo o professor parabenizo o Jorge pelo conteúdo apresentado pelo seu cuidado para os termos experiências vividas e estudadas muito relevantes para a compreensão da pesquisa do estudo o entendimento da realidade de diversos países nos beneficiando da própria experiência profissional no Banco Mundial parabéns aqui o Renan Abrantes de Souza ele gostaria de se inscrever bom pode ficar à vontade Renan espaço assim obrigado João Jorge foi ótima a palestra mais uma vez mais uma curiosidade você mencionou dessa política de financiamento por parte do Banco Mundial e depois do EFF do Fundo Monetário queria saber se na tua experiência você viu como é que o Banco Mundial interage com o Fundo Monetário para desenhar essas políticas de financiamento essa seria a primeira pergunta e a segunda é se o BIRD ele acaba tendo também interação com o AIDA e com o MIGA para desenhar esse tipo de política é isso está ótimo obrigado pela pergunta vou começar pela segunda que é mais fácil as duas são relativamente fáceis de explicar embora haja muito debate a pergunta com relação aos grupos do Banco Mundial o Banco Mundial é dividido em diferentes componentes tem o BIRD que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento que é para países de renda média e alta tem o AIDA que é a Associação Internacional de Desenvolvimento que é para países de renda mais baixa tem o IFC que é International Financial Corporation que é para financiamento do setor privado basicamente tanto empréstimos quanto investimentos em capital e tem o MIGA a MIGA é uma agência de garantias basicamente para investidores privados em projetos em países membros do Banco Mundial então eles são complementares tem funções complementares tem muita interação o que acontece é o seguinte o BIRD e o AIDA são basicamente a mesma coisa do ponto de vista institucional a diferença principalmente na política de preços do apoio financeiro o BIRD cobra juros abaixo do mercado mas não são concessionais não são baratos demais já o AIDA ou não cobra nada da doações grants ou cobra juros altamente concessionais mas a forma como o BIRD e o AIDA atuam é a mesma coisa os prédios são os mesmos os escritórios são os mesmos uma pessoa pode estar trabalhando para o BIRD e para o AIDA ao mesmo tempo no meu caso no meu último posto eu era gerente da área de macroeconomia eu trabalhava para os dois BIRD e para o AIDA os nossos empréstimos eram na América Latina tem mais países BIRD do que AIDA mas o desenho do empréstimo aquelas matrizes e tudo é muito parecido é praticamente a mesma coisa e quando você faz a estratégia de apoio do grupo Banco Mundial para um determinado país aí você traz todo mundo para debaixo da tenda traz o IFC traz o MIGA cada um tem um papel complementar a cumprir nesse processo de apoio deixa eu responder essa questão com relação ao FMI bom tem muita interação entre o Banco Mundial e o FMI o tempo todo a nível de país e a nível também de políticas mais globais a questão é que em geral as instituições coordenam bem mas às vezes tem discordâncias às vezes o Banco Mundial está puxando para uma certa direção o FMI está puxando para outra mas em média existe uma harmonia entre as duas instituições por curiosidade eu sou casado com uma funcionária do FMI então dentro dessa família tem coordenação entre Banco Mundial e FMI e a coordenação ocorre a nível de país principalmente quando se faz avaliação do quadro macroeconômico do país se você lembra que eu mencionei a respeito dos DPLs o quadro macroeconômico de um país tem que ser considerado sustentável credível e consistente para o empréstimo do Banco Mundial desse tipo e adiante se o país já tem um programa com o FMI já passou pelo crivo do FMI facilita muito porque o FMI tem a primazia das questões macroeconômicas dentro da relação Banco Mundial e FMI o Banco Mundial tem a primazia das questões de desenvolvimento a longo prazo o fato é que há uma certa mistura na prática entre as duas mas em se tratando do lado macroeconômico se um país tem um programa com o FMI já ajuda a abrir as portas para um apoio financeiro do Banco Mundial porque tira do Banco Mundial o peso de ser responsável sozinho de avaliar a adequação macroeconômica de um determinado país espero que isso tenha esclarecido ótimo obrigado Jorge professor cometeu uma pequena gafa aqui peço desculpas a Luiz Fernando Oliveira ele tinha solicitado para fazer pergunta antes então vai frente Luiz boa tarde a todos vocês conseguem me ouvir bem sim sim perfeitamente muito obrigado em primeiro lugar eu queria fazer um agradecimento pela excelente palestra do professor também agradecer pela disposição que ele teve ao longo desses seminários de estar aqui sempre ao meio dia com a gente muito obrigado tanto pela disposição quanto pela qualidade das apresentações também queria agradecer muito a representação de Sente achei que foi uma ótima iniciativa esses webinários além de serem muito bem organizados com o e-mail direitinho para relembrar a gente tal mas assim indo direto ao ponto eu vou fazer levantar um grande tema e fazer várias perguntas dentro dele eu não sei se é um caso que o professor tenha venha estudando muito recentemente mas eu tenho certeza que ele tem uma capacidade de lançar a luz a esse debate dada a sua experiência que no caso é o caso brasileiro porque eu acho que assim ao longo da apresentação a vários momentos eu consegui fazer determinados links dos outros casos tanto chinês quanto o chileno como o próprio colombiano e esse último equatoriano com o caso brasileiro que vem inclusive sendo bem polêmico que é relativo a própria Petrobras a política de paridade de importação de preços da Petrobras eu gostaria de entender eu acredito que o senhor entenda dessa forma se não entender gostaria de uma explicação se toda essa reivindicação que vem vindo sobre o fim da política de preços de importação da Petrobras de paridade com a importação seria entendido do ponto de vista do comércio internacional como um subsídio aos combustíveis fósseis no Brasil essa seria basicamente a questão central daí eu queria que o senhor dissesse isso é entendido como um subsídio como o senhor entende essa política de paridade de importação de uma forma geral se o fim dela seria o início de um subsídio ou a volta de um subsídio à produção doméstica desses produtos derivados de petróleo se isso seria o senhor citou o caso de que muitas vezes o subsídio é algo regressivo do ponto de vista da distribuição de renda se o senhor entende como no caso brasileiro o início desse subsídio à volta dele seria algo nesse sentido ou seja seria algo regressivo do ponto de vista da distribuição de renda a pergunta que dentro desse bojo acharia mais interessante é que como o senhor falou do caso da economia política e tem o caso por exemplo dos taxistas na Colômbia que tiveram uma política compensatória específica a gente por exemplo tem o caso dos caminhoneiros no Brasil que também é uma categoria organizada que reivindica muito porque acaba sendo muito vamos dizer assim muito afetada por essa política de preços daí a gente vê como o governo federal ele criou uma política de compensatória específica para essa categoria dos caminhoneiros assim como o próprio auxílio gás para a população de baixa renda que também seria uma forma de política compensatória para manter vamos dizer assim o fim desse subsídio além da própria redução do ICMS o senhor entende isso como políticas compensatórias e acredita que essas políticas compensatórias vêm sendo eficientes recentemente teve inclusive veio mudanças sobre o presidente da Petrobras e da Minas e Energia veio até se levantando a questão da privatização da Petrobras e seria alguma alternativa especificamente sobre esse ponto de vista do subsídio ao combustível fóssil seria mais eficiente ou não pode ser algo que possa ser dito de forma tão precipitada e por fim para terminar eu sei que eu fiz muitas perguntas mas assim que o senhor conseguir captar delas e puder levantar uma luz seria muito válido que o Brasil poderia aprender e adaptar para o seu caso sobre essa questão dos subsídios fósseis com essas experiências bem sucedidas que o senhor levantou tanto da China quanto do Chile no sentido de quais seriam por exemplo as políticas compensatórias que deveriam vir junto com essa redução dos subsídios como o senhor entende isso mais uma vez gostaria de agradecer me desculpar talvez por ter falado muito ter trago muitos pontos mas é porque ao longo de toda a apresentação isso veio me surgindo a cabeça e eu achei muito interessante encerro e passo a palavra Obrigado Luiz Fernando primeiro pelas palavras gentis no começo da sua fala e pelas ótimas perguntas as perguntas são super relevantes e eu acho que tem tudo a ver com particularmente o seminário de hoje mas também com os seminários anteriores eu não sou especialista nas questões da Petrobras portanto posso não responder de uma maneira extremamente precisa ou detalhada vou tentar cobrir da melhor maneira possível dadas essas limitações os diferentes tópicos que você mencionou então começando da questão da precificação da política de preços no primeiro slide dessa palestra num dos primeiros eu vim com algumas questões conceituais incluindo a questão da definição do que seria um custo de oferta que entra no cálculo do preço eficiente de um combustível fóssil se nós estamos falando de um combustível que é um tradable que é transacionado no mercado internacional internacional então o custo de oferta que é determinado para verificar se existe um subsídio ou não é o custo de oportunidade de não se exportar ou importar o determinado combustível então a questão do preço internacional é fundamental para se determinar se existe um subsídio nesse caso como nós estamos falando de combustíveis que são tradable de fato eliminando-se uma paridade atualmente existente estaria se criando ou aumentando um subsídio existente então a pergunta a resposta para a sua primeira pergunta sem conhecer os detalhes da fórmula utilizada pela Petrobras mas a resposta é sim seria um aumento ou um retorno a um subsídio seria regressivo bom teríamos que ver a distribuição dos benefícios do subsídio ao longo das diferentes classes de renda mas a minha resposta baseada na experiência internacional é que sim um subsídio desse tipo é regressivo mas quando eu falo regressivo não quer dizer que ele não beneficie famílias de baixa renda beneficia só que beneficia em termos absolutos famílias de renda mais alta mais ainda é aí que vem a ideia da regressividade é igual com o imposto quando você vê a questão da regressividade ou progressividade de um imposto é tudo em relação a sua categoria de renda se você cobrar 10% de imposto de renda para todo mundo na população vai ser um imposto altamente regressivo embora todo mundo esteja pagando 10% da renda entendeu mas vai ser regressivo porque a incidência sobre as famílias de renda mais alta vai ser menor do que as de renda mais baixa o mesmo raciocínio se aplica a esse tipo de subsídio só que de maneira inversa então seria regressivo sim a questão das políticas de compensação tanto global a questão do auxílio gás quanto as específicas voltadas para certas categorias que são mais mobilizadas no caso aqui os caminhoneiros tudo que você descreveu Luiz Fernando são de fato políticas compensatórias agora se você me perguntasse se as políticas compensatórias foram desenhadas estão sendo implementadas adequadamente minha resposta é eu teria que estudar mais isso para poder responder de uma maneira mais concreta mas o fato é da maneira a sua lista é uma lista de políticas compensatórias se são bem feitas ou bem implementadas aí é outra história você mencionou também a questão da ideia de privatizar a Petrobras e o que isso tem a ver com o processo de precificação de novo a minha experiência é que privatizar uma estatal que presta algum tipo de serviço não necessariamente leva a preços ou tarifas mais baixas em geral é o contrário se você quer vamos dizer assim baratear o preço seja vamos dizer de água ou de energia elétrica ou o que for a privatização não vai necessariamente te dar isso a não ser que a privatização seja acompanhada com o aumento da concorrência e você abra o setor não privatize somente o provedor de serviço mas você abre o setor também a concorrência aí sim você pode ter um impacto sobre os preços agora a privatização em si não leva a um aumento de preço desculpe a uma redução de preço pelo contrário quando passa para o setor privado os subsídios tendem a desaparecer então a tendência fica mais caro ainda a justificativa para a privatização não é o aspecto de preços você pode justificar uma privatização do ponto de vista da eficiência da gestão a ideia geral de que empresas privadas tudo mais constante tendem a ser mais eficientes que empresas públicas mas essa é uma vamos dizer assim é um fato utilizado que não se aplica a toda e qualquer situação mas é a ideia então esse seria um argumento a eficiência na gestão outro argumento seria diminuir o peso fiscal que a empresa cria sobre o governo impacto sobre as contas públicas você então faria privatização para diminuir a perda de recursos fiscais em manter uma empresa dentro do sistema estatal essas seriam as justificativas clássicas para se privatizar não barateamento do serviço finalmente com relação a lições para o Brasil tem múltiplas lições uma das lições que eu extrairia é o seguinte você tem que fazer dois tipos de avaliação de um processo de reformas uma avaliação técnica onde se vê o impacto potencial socioeconômico de uma determinada reforma você olha os dados da economia você vê os gargalos do crescimento vê a situação fiscal aí você pode estimar mais ou menos o impacto socioeconômico de uma determinada reforma essa seria uma análise técnica e a outro tipo de análise seria uma análise política condições políticas para implementar uma determinada reforma tem que ter muito cuidado em tem que ter muito cuidado em vir com um programa de reformas muito ambicioso o grau de ambição do programa de reformas tem que ser consistente com as condições políticas que estão vigentes no país se você tem uma situação politicamente instável com muito conflito se você vem com um programa de reforma muito ambicioso o que pode acontecer é desestabilizar o ambiente político e você pode também criar resistência a reformas e acaba piorando pode até levar a reversão de reformas ao invés de um aprofundamento de reformas então a ideia aqui é sempre olhar para um processo de reformas do ponto de vista técnico e do ponto de vista político certo? isso é fundamental essas são as lições gerais que eu extrairia eu sei que eu não entrei em muitos detalhes na questão da Petrobras mas eu tentei responder de uma maneira que com base nesses pontos você possa chegar às respostas você mesmo mas é uma coisa graças a sua pergunta agora eu vou me comprometer também a ver a questão da política de preço da Petrobras um pouco mais de detalhe obrigado professor o Marco Aurélio Bittencourt parabéns professor excelente seminários o João Vitor Murta ele tem uma pergunta professor Jorge se possível como lidar com a sensibilidade e definição normativa desses organismos internacionais atuando em um em um outro país em um outro país obrigado João eu gostaria só de entender um pouco a a direção aqui da sua pergunta você está mencionando a questão de sensibilidade política das reformas que esses organismos estão envolvidos se eu puder esclarecer um pouquinho mais o que você tem em mente eu agradecer professor boa tarde essa questão da sensibilidade que é ter uma direção normativa em outros países assim nesse sentido em outros países você quer experiência internacional isso isso ok olha eu vou contar um pouco de da 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 minha própria experiência né eu acompanhei o 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 ação eh em vários países né em várias regiões América Latina na África eh no Oriente Médio eh e o e o que se vê é é um processo bastante complexo né eh eh de interação eh não só entre os organismos internacionais mas entre os organismos internacionais e os países que que basicamente é aquela ideia do que eu acabei de falar na pergunta do Luiz Fernando quando você faz um programa de reforma eh você tem que prestar atenção nos aspectos técnicos e nos aspectos eh políticos quando você tem uma discussão entre organismos internacionais vamos dizer o Banco Mundial e o FMI e um determinado país o que acontece é que os organismos internacionais tendem a enfatizar o aspecto técnico eles dominam mais conhecem melhor e os governos dos países tendem a enfatizar os aspectos políticos que é que eles dominam mais então tem uma espécie de uma dança onde o Banco Mundial e o FMI por exemplo tentam estimular o governo a fazer uma reforma vamos dizer assim reforma de combustíveis mesmo né e tentar reduzir combustíveis subsídios de combustíveis para determinadas categorias vamos dizer assim gasolina ou querosene ou o que for e os governos vão dizer olha se eu fizer isso que vocês estão recomendando vai ter protestos vai ter quebra-quebra vai ter greve geral não sei o que então você tem que levar isso em consideração aí o que acontece é que os organismos internacionais é é basicamente é é no processo de discussão de discussão com os governos aprendem com os governos e não só com os governos eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco mas com outros participantes na sociedade quais são as restrições de economia política que existem para se fazer reformas os programas de reforma não funcionaram bem deram errado o Banco Mundial e a FMI passaram a ter um processo mais consultativo com a sociedade civil para identificar potenciais sensibilidades e isso já ocorre desde o começo desse século basicamente eu lembro muito bem uma eu trabalhava na época com Moçambique e Angola eu lembro de uma missão conjunta do Banco Mundial e a FMI para Moçambique e a ideia era fazer uma espécie de perdão parcial da dívida é um programa é um programa que existia na época chamado HIPIC HIPIC é a sigla para heavily indebted poor country initiative quer dizer iniciativa para países pobres altamente endividados é um programa de perdão parcial da dívida mas para que fosse sustentável os países fariam certas reformas e eu lembro que nessa discussão conjunta Banco Mundial e FMI eu estava representando o Banco Mundial eu era um dos representantes com organismos da sociedade civil moçambicana em particular com sindicatos e os sindicatos tinham uma péssima impressão do FMI e do Banco Mundial porque achavam que nós estávamos lá para impor certas reformas e basicamente piorar a vida deles então a ideia dessa discussão era ouvi-los tentar entender as preocupações dos sindicalistas e tentar esclarecer o que exatamente eram as reformas que nós estávamos encorajando o governo a fazer e tentar identificar ou melhor distinguir os custos de curto prazo e os benefícios de longo prazo e de fato as discussões podiam ser bastante acaloradas porque há sempre uma desconfiança e isso varia de país para país em outros países a experiência com os organismos internacionais já começou melhor não houve problemas maiores em termos de grandes discordâncias aí é um pouco mais fácil mas uma coisa que eu participei muitas vezes ao longo da minha carreira foram dessas consultas não só com o governo o governo é sempre o tempo todo consultas com o governo mas também com componentes da sociedade civil sejam ONGs organizações classistas sindicatos assim também com representantes do setor privado várias vezes então essa foi uma maneira que se criou nos organismos internacionais de se tratar dessas questões de sensibilidade nas negociações Obrigado professor temos uma última pergunta aqui do Alexandre professor Jorge excelente apresentação parabéns na sua opinião como seria possível implementar uma matriz energética eficiente para todos os países considerando a dicotomia entre o sistema econômico atual e a crescente necessidade de uma economia verde Olha Alexandre eu acho que é uma ótima pergunta também aliás a qualidade das perguntas ao longo desse seminário foi muito boa aumenta o meu estímulo de preparar as coisas com mais detalhe a questão aqui é que mais cedo ou mais tarde a economia mundial vai ter que convergir para uma matriz energética mais verde é uma questão de tempo a coisa está ocorrendo todo mundo sabe dos relatórios do IPCC de que a questão do aquecimento global não está indo na direção correta mais cedo ou mais tarde a humanidade vai ter que aceitar o fato de que o crescimento econômico não é algo ilimitado existem restrições e isso é uma coisa que teoricamente devia ser bem clara vamos pegar um modelo bem neoclássico bem ortodoxo mesmo modelo de crescimento ótimo a la Ramsey Cass Cookmans vocês estudam por exemplo no Blanchard e Fischer ou livros macro Romer desse tipo o crescimento econômico é limitado pela uma restrição orçamental que envolve a produtividade dos fatores no momento que você inclui numa função de produção um recurso natural exaurível as suas restrições ficam diferentes e o ótimo vai ser um ótimo condicionado vai ser um ótimo relativo às restrições que você tem na sua economia então deveria ser bem claro que o crescimento não pode ocorrer sem limites existem restrições então é uma questão até de racionalidade econômica de que o crescimento econômico não pode se dar sem levar em consideração as restrições de ordem ambiental e social porque se você pensar até do ponto de vista intertemporal o crescimento que nega essas coisas não vai ser um crescimento ótimo basicamente o ponto é esse eu não vejo praticamente nenhuma corrente séria de economia ortodoxa ou heterodoxa nenhuma justificativa para um processo de crescimento econômico que não leve em consideração a questão ambiental e eu diria também a questão social então essa para mim é a questão básica mais cedo ou mais tarde a humanidade vai ter que aceitar esse fato enquanto não aceita o que acontece é os policy makers economistas os ativistas ambientais tentam fazer ganho e progressos em diferentes níveis em diferentes países em diferentes setores o progresso o progresso que é possível promovendo reformas da matriz energética promovendo energia solar e eólica veículos elétricos e tudo isso que vocês conhecem bem melhor do que eu ou seja enquanto não há essa determinação coletiva global que o problema está aí batendo na nossa porta o que os policy makers e ativistas tem que fazer é fazer progresso onde o progresso é possível e basicamente avançando fazendo avanços e tentando evitar que lideranças que negam esse tipo de processo basicamente determinem os rumos do país esse que é o ponto essencial a meu ver para mim é uma questão de tempo obrigado professor várias pessoas aqui agradecendo tanto a organização quanto ao professor agradecendo a palestra parabenizando o pessoal a Malu botou um recado aqui posso ler não é pessoal obrigado pelas parabenizações entendendo que os seminários são abertos à comunidade acadêmica para oferta tendo a economia como um plano de fundo podendo ser interdisciplinar fica o convite fica o convite a todos aí que quiserem elaborar algum seminário alguma coisa eu agradeço muito professor foram cinco seminários para mim acredito para todos agregaram muito como eu já comentei com o professor eu gostaria muito de uma disciplina porque é muito interessante parabéns para o professor obrigado e eu passo a palavra para a Malu para dar algum recado alguma coisa que ela queira Oi gente obrigado novamente professor pelos seminários foi muito interessante foi um sucesso eu só queria avisar que os demais seminários que já estão no no YouTube eles ultrapassaram 300 visualizações essa semana acredito que com esse agora a gente ultrapasse as 400 visualizações o que é muito legal e foi um sucesso só queria relembrar para vocês que a gravação desse seminário já vai estar disponível hoje eu consigo colocá-lo no YouTube hoje posso mandar um e-mail pelo Simpla também caso vocês queiram compartilhar com alguém para quem esteve nesse seminário ao vivo os certificados também estarão disponíveis pela plataforma do Simpla hoje também assim que eles estiverem disponíveis eu vou mandar um e-mail avisando e posso mandar por e-mail também os certificados dessa vez quem não baixou ou recebeu o certificado dos seminários passados entre em contato com a representação de Sente ou responda qualquer e-mail do Simpla lembrando que as pessoas que participaram ao vivo é que tem direito ao certificado tá bom e era isso que eu queria deixar para vocês de mensagem queria agradecer ao João pela pela ideia de trazer para a representação fazer a organização do evento e de ter organizado também junto comigo o Alex fez essa última pergunta é o representante de Sente tá aqui hoje com a gente também e agradecer novamente ao professor pelos excelentes seminários alguém aqui falou de ter uma disciplina né bom é uma ideia e foi o João se o professor quiser pensar em um workshop futuro também é uma ideia né ao invés de ser só seminários a gente ter alguma parte prática para os colegas também fica aí uma ideia para o futuro se possível a representação do Sente organiza também e é isso se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa parabenizar fica à vontade é o professor se quiser falar alguma coisa também eu queria agradecer bastante e incentivar a disciplina por favor acho que vai ser um grande sucesso que o pessoal está bem engajado né e acho que vai ser muito bem-vindo para a gente mas já foi ótimo esse formato foi incrível muito bem deixa eu primeiro agradecer a todos vocês pela participação bastante intensa e ativa durante esse ciclo de seminários com perguntas excelentes inclusive as perguntas de hoje foram como sempre muito boas e um agradecimento especial a representação de Sente a Malu a Alexandro e a João Gabriel que foi o o anchor né dos seminários e com e para mim foi bastante enriquecedor né esse processo todo foi um diálogo onde eu também aprendi muito nas conversas com vocês e eu agradeço a paciência de estar comigo em sextas-feiras na hora do almoço para ter essa discussão de temas que são às vezes bastante espinhosos né e complicados então para mim foi algo altamente benéfico eu estou desde já completamente à disposição de vocês para contatos bilaterais imagino que a Malu ou o João Gabriel possam passar o meu e-mail para os interessados caso queiram me contactar seja para conversar sobre tópicos relativos a pesquisa em andamento ou discutir alguma ideia de política econômica ou o que for fiquem à vontade de entrar em contato comigo a ideia de fazer uma disciplina é algo que eu estaria bastante aberto eu agradeço o interesse de vocês né existe certas limitações administrativas com o departamento de economia da UNB para uma pessoa que não é exatamente do quadro da UNB eu já fui do quadro da UNB eu fui professor adjunto da UNB nos anos 90 mas agora eu sou um pesquisador colaborador sou associado do UNB mas não do quadro né e a prioridade para disciplinas é que os professores do quadro deem matérias formais então como eu falei eu sou aberto a essa possibilidade mas eu imagino que vocês estejam cientes dessas potenciais restrições que não são vamos dizer assim intransponíveis pode se resolver com alguma paciência mas como eu vi que as coisas estavam um pouquinho emperradas nesse lado trabalhando com o João Gabriel e a Malu nós saímos com essa ideia de ter esse formato né e pelo menos conseguimos ter algumas discussões nesse formato é alguma ideia intermediária é vamos dizer assim como a Malu acabou de mencionar a ideia de um workshop é pode funcionar também vamos pensar no assunto e vamos ver talvez no próximo semestre poderia ser alguma coisa com um currículo um pouquinho diferente poderia ser a gente poderia ou se aprofundar em algum tópico ou entrar com mais detalhes técnicos nos mesmos tópicos ou fazer algo completamente diferente né também é é é é é é é é de conversar mas é só para vocês estarem cientes também dessas restrições administrativas é para uma pessoa que não é exatamente do quadro é de poder ingressar na lista de oferta formal do departamento de economia é possível mas é um pouquinho complicado mas continuemos a conversar mas nesse meio tempo fique à vontade de entrar em contato comigo por e-mail e para lidar com questões técnicas ou acadêmicas que vocês queiram levantar mais uma vez obrigado a todos eu me diverti muito fazendo esses seminários e preparando esses esses slides é só um adendo que eu estou aproveitando o espaço o professor havia comentado comigo que o professor pode fazer parte de bancas então caso alguém que tem interesse e o tema convergei com o professor converse com o professor quem tiver interesse em entrar em contato com o professor precisar do e-mail dele pode entrar em contato comigo já que o professor já autorizou então eu passo o e-mail para as pessoas que se interessarem muito obrigado professor para mim foi excelente eu já tinha comentado antes o professor particular mas para mim tem sido excelente inclusive eu utilizei parte dos seminários acredito que outros alunos aqui vão ter utilizado de alguma forma eu utilizei pela elaboração de um artigo da disciplina monetária eu utilizei a parte principalmente as referências bibliográficas do terceiro seminário que foi muito bom para mim não sei se a Malu tem mais algum recado alguma coisa eu não era só isso então a gente pode podemos encerrar acho que sim pode falar eu ia dizer que da minha parte de novo muito obrigado foi um prazer eu vou sentir falta dessas sessões mas vamos ver até a próxima e de novo muito grato pela atenção de vocês e o interesse e continuemos em contato tá certo obrigada pessoal por terem participado desse seminário e a gente se vê nos próximos até pessoal tchau tchau tchau